Oh, 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 oh JP Metralha, cê sabe da moral Metralhadora, então volta lá pro carnaval Que aqui é a central, então cê passa mal Se eu sou um general, eu causo seu funeral Pro CD, seu goio de outra cidade Eu vou te mandar lá pra sua localidade Índio chegou, mas não é novidade Hugo me espancou perante sua cidade Quer falar de cidade ou parceiro? Eu tô na minha casa, onde é o território brasileiro, mano Eu vou ter que te explicar Aqui nessa batalha, cê sabe, cê não vai se identificar Porque você é vacilão JP Metralha, minha palavra não tira Eu tenho muita munição Irmão, você vai correr Eu fui escolhido pra rimar, cê escolhido pra morrer Olha só, meu mano, que coisa hilária É o JP Metralha, com menor Seu tiro sai pela culatra Tenta com meu mano, eu vou dizendo free E se errar não é lugar, seu é lugar de MC Então, entende? Que é que eu já faço pano? Menor que vai mandando, simplesmente improvisando Os cara que tentou na improvisação Mas cê fica no pensamento, apenas na lamentação Que lamentação, não tem postura de homem Se liga, mano Hoje eu vou te roda igual um ciclone Cê tá ligado, cê rima pra te faria, mano É hoje que a história muda Vou matar, foda-se Eu sou Golias, entende aqui Porque em batalha de MC, mano Eu nunca te vi Tá ciente, parceiro Cê vai jogar as toalhas Toda vez que vê na batalha, mano O JP Metralha Que metralha, eu rima até o sol Metralha, balinha de pentebol Não vai fazer efeito Aqui não é eleito Você é um bosta que apoia todos os prefeitos Mano, vou te falar Cê sabe que aqui, mano Eu não preciso nem te explicar É uma coisa, não se esqueça A metade é diferente Eu miro no pé e sempre acerto na cabeça A diferença é a do Zando Que acerta sem mirar o seu cozinho Cê tem da batalha sem sequela Aqui não é direta Bala na cara é direta Cê tá ciente, minha rima é dura Tipo inoque Cê atira, cê acerta, mano Isso é sorte, cê entende Parceiro, nesse surro que meteu Nós não conta com a sorte Parceiro, conta com Deus Fechou o primeiro round JP, metralha terminou Ele volta, DJ Meu Deus Vão pra cima todo mundo Energia positiva, energia positiva Nada, caralho Cê tá ligado, parceiro Eu rima até Zona Sul Hoje eu vou matar o presunto Mano, que se chama Gu Por quê? Cê tá ligado, mano Eu vou equivalente Cê é sujeito, homem Dá um passo aí pra frente Vamos ver Como é que tá Se liga, eu prospero Porque hoje eu te mato Parceiro, nesse duelo Cê tá ligado, mano Eu prospero Cê veio todo um velocista Tipo o Barrichello Não demorou Na improvisada Já vou chegando Não é Felipe Mas a rima é massa Cê tem tá mano Mas aqui é o que que acontece Você não entende Cê derraba igual Ayrton Senne Não demorou Aqui me escuta Tenta com o menor Mas você derraba na curva Por isso que eu vou falando Vou improvisando Menor que chega agora Constantemente pensando Cê é o menor, mano Mas você só sobra Você não amassa Aqui nessa raça Cê é massa De manobra, mano Cê falou que Esse aqui tá morto Esse já morreu Aqui na zona de conforto O Gru já morreu Sabe o que eu penso? Porque sempre que ele rima A galera faz um minuto De silêncio, mano Pra você ver Porque ele é muito vaco Sabe que aqui Eu sempre chego E me destaco Que se destaca E aqui eu sou verdadeiro Um minuto de silêncio Pra você Eles faz o dia inteiro Vai entendendo Não tá pronto pro combate Quer me suar com essa perninha Parceria de um alicate Não sei o que é isso Mas eu vou te suar Então parceiro Agora eu vou te espancar Falou Fórmula 1 Então se liga aqui meu bom Fórmula 1 Sou campeão tipo Rio, Hamilton Campeão tipo Rio, Hamilton Até esqueci Mas só que eu chego aqui Sou MC Tá ligado, mano? Eu te mato E você cai Canela é fina Mas vem pra frente Que é canelada De Muay Thai Então demorou Senhorose Canelada é fina Mas o meu rap É forte 70, João Meu parceiro agora É senhorose Só que com o microfone Que não é lança Os nossos golpes Deita e tem nessa Não expressa poesia Você fala que seu rap É forte Mentira Eu vejo até sua fisonomia Porque no rap Você não aguenta É alicate Quando o artista é bom Não importa a ferramenta Não importa a ferramenta Por isso você não usa Você tá ligado, mano Nessa fita Você aguça Porque você é cuzão Aqui é um vacilão Te mato na minha frente Cá de exterminação O seu crânio Cê é louca Essa foi pesada Pela ordem Vocês ouviram Vocês se viram Barulho para JP Metralha e índio Barulho para Menor e Gu Índio e JP Metralha Menor e Gu Por vocês Terceiro round Os jurados votam Em 3, 2, 1 Terceiro Terceiro e 1 Para o índio e para o JP 2 a 1 Terceiro round É terceiro round É para o ímpar Vocês ganharam Eles começam Passa o mic para lá Família Terceiro e decisivo Um round Quem vai? Você índio Índio na voz DJ Pode falar Dois MCs vão partir Tipo bang bang O que vocês querem ver? A sorte Você vai embora É até legal ver geral animado Mas a graça vai acabar agora mano Porque eu não estou de brincadeira Vocês dois pegam no mic e na minha frente Só falam besteira Porque eu mantei a humildade Primeira vez que eu vejo uma dupla Verso não manda uma mensagem Cê sabe que eu sou verdadeiro Não manda a verdade Mas hoje vai ser quebrado por inteiro Quebrado por inteiro Falo merda Dá pra perceber Falando merda E de JP Não sei Porque aqui Pés na levada Infelizmente a sua cara Hoje tá passada Num mal quinto E o cara aqui Fica me encarando Cê tá ligado mano Que eu chego dialogando Porque Maitai Mas aqui você é tão bicho Minha rima é tão foda Que quebrou o nariz Na esfinge Então veja bem Moleque Eu chego agora Eu vou dizer que eu vou Anei Porque é assim Não vem nada para me passar Mas parado na vida mano Eu não vou ficar Porque tipo assim Hoje eu quebro sua estrutura Forma de filosofia mano Tá ligado E literatura Cê tá ligado mano Na moral Cê não é conhecedor Da literatura marginal Tô demorando pro OCD Cê tem informação Na literatura Mas não tem nem R.A.B Dá pra ver Por isso que eu te falo Não me escuta Aqui nem falcatrua Nossa escola é a rua Tentei na meu mano Mas a saga não continua Menor que vai mandando Na rima Sempre estudo Literatura necessário O estudo RF literatura Pra ser idiota É da onde tirar Do conteúdo Mano Você é meio precipitado E pro regional Esse bicho fraco Cê não tá capacitado Capacitado Filosofia Sou Platão Se fosse um piloto Eu sou eu seria um latão Não sei Já que cê é o meu fã Pelo menos Eu colo aqui na batalha Com a roupa da Detran Tá ligado meu parceiro Se liga no alarde Eu sou tão foda Que hoje eu vou te ligar Até a gravidade Eu vou tristar Cê vai lá pra Zona Sul E comemora o gol É tipo Demorou Eu já te explico Cê desliga a gravidade É o seu ritmo cardíaco Cê vem comigo Mas agora Aqui é contínuo Vem com o menor Mas meu mano Eu já finalizo Fechou É isso Caralho Vocês estão lascados Para voltar Da hora Cês ouviram Cês decidem Barulho para Indy JP Metralha Barulho para Menor e Gu Por vocês 1 a 0 Menor e Gu E os jurados Votam em 3, 2, 1 Gu e Menor Estão na próxima